Esse é o canal da Karine Ribeiro. Oi! Nossa, parecendo que eu tô sem cabelo, né? Não tô, gente. Meu cabelo tá aqui, ó. Nossa, tem o orelhão. Ó, me assustei agora com a minha imagem. Enfim. Hoje é segunda-feira. Gente, eu não postei de materno hoje. Porque eu tô na correria com o aniversário do Thomas. O aniversário do Thomas vai ser sábado. E assim, eu não tive tempo mesmo de fazer um vídeo materno. Eu tô correndo muito com as coisas da festa. A festinha vai ser aqui em casa. O próximo vídeo de materno vai ser... Desculpa o barulho que a Elisa tá apavorando. O próximo vídeo materno vai ser da festinha do Thomas. E vai ser bem bacana. Eu vou mostrar toda a decoração que eu fiz, como eu fiz. E enfim... Comida também. Vou fazer muita coisa. Muito doce. Eu que vou fazer o bolo. Eu que vou fazer. Então assim, vai ser super completo de festa de aniversário, sabe? E vai ser a decoração do Minecraft. Que é um estuguinho de videogame. Eu vou explicar direitinho. E eu vou dar dicas daí da festinha, como foi. Vai ser bem bacana o próximo vídeo de materno. Esse vídeo, na verdade, eu só tive tempo de fazer esse vídeo de beleza de sexta-feira. Porque hoje, segunda, eu tô indo pra academia. Pela primeira vez. Pois é. Daí eu falei, meu... Maquiagem eu não ia ter tempo de fazer. Vídeo. Essa semana de maquiagem. E provavelmente daí eu pensei... Pô, eu vou ficar outro dia sem fazer vídeo. Outro dia da semana sem fazer vídeo, né? Porque o materno eu já não fiz. Daí eu falei, vou ter que ficar o beleza também. Porque eu tô na correria com o aniversário. Mas eu tive a ideia daí de postar eu indo na academia. Porque hoje é o meu primeiro dia de academia. Então vai ser hoje, segunda-feira. Primeiro dia de academia. E daí eu vou postar direitinho como é que eu tô fazendo. Como é que eu tô suplementando. Porque eu comecei a suplementar... Não sei se é assim que fala. O Paulo que sabe falar dessas coisas. O meu marido. Eu comecei a suplementar no... No sábado. Comecei a suplementar porque eu sou diferente dos demais. Meu corpo... Todo mundo é diferente, né gente? O meu corpo tem facilidade pra emagrecer. Então assim, pra eu começar uma academia. Eu tenho que suplementar, no caso, caloria. Eu tenho que botar muita caloria pro meu corpo. Pra ele poder não emagrecer. Porque eu não posso emagrecer. Fora que os exercícios também não são... Não é qualquer exercício que eu posso fazer. E ó, já tô super pronta. Gente, eu nunca fui pra academia antes. Então assim, tô indo com uma legging. Tô indo com uma camiseta. Uma regata por baixo. Uma camiseta por cima. E um casaco, né? Porque tá muito frio. E... Então... E daí eu tô suplementando. De manhã e de tarde. De manhã e de noite. Antes de dormir. E tenho que comer todas as refeições, né? Não posso pular nenhuma refeição. Não substituo refeição de jeito nenhum. E... É... Que mais? E daí exercícios. Eu também não posso fazer com que é exercício, sabe? Depois eu ligo direitinho vocês. Que daí eu falo pro Paulo falar direitinho. Porque é ele que tá me treinando. Então ele vai explicar direitinho como é que vai ser a minha rotina. Eu não vou fazer todo dia. Vou fazer só... Acho que três vezes por semana. E aí a intensidade dos exercícios, os exercícios, tudo é o Paulo que vai ver pra mim. E daí eu falo pra vocês, tá gente? Beijo. Assim que ele chegar, daí eu peço pra ele explicar direitinho. E daí eu vou tentar gravar alguma coisa na academia. Não prometo, porque eu tô morrendo de vergonha. Primeira vez que eu tô indo. Então não prometo que eu vou gravar já de prima na academia. Talvez tire uma fotinha ou outra. Mas enfim. É... Beijo, gente. Já ligo de novo. É porque eu falei que ia ligar, então não tinha que chegar. Então não tinha que explicar. Eu tomo hipercalórico. O Paulo falou. Que é pra ganhar massa. Que é pra ganhar massa. Não só massa. É pra ganhar peso no geral. Peso no geral. Que é o que ele tá falando. E... E daí os exercícios tem que ser o quê, amor? Olá, neném. Olá, neném. Vem. Olha aqui a mãe. Olha aqui a mãe. E daí os exercícios tem que ser o quê, pai? Eles tem que ir evoluindo pro mais pesado e concentrado. Assim, pra poder aumentar a intensidade, pra você aumentar de massa. E não é muito, né? E não é muito, né? Não são vários. É mais pesado do que quantidade, né? É... Na verdade, é uma controvérsia nisso aí. Porque todo mundo antigamente dizia que exercício pra ter peso tinha que ser com pouca carga e rápido. Tem que ter exercício pra ganhar massa, tem que ser com muita carga e devagar. É o cacete. Exercício pra dar resultado, ele tem que ser com carga e intensidade. Então, você vai evoluindo isso conforme o tempo. Você não vai chegar lá, meter carga e dá, pedir a gente que vai se machucar. Vamos lá. Vamos ver como é que vai ser com o meu treinador. Né, pequena? Aí só falta pequena ir pra academia. Olha essa cozida. Porque os dois fazem Maitai, os dois meninos. Três, né? Eu não me voltei agora. Aí, a Paula também faz Maitai, além de musculação. E agora eu. Vou fazer a musculação. Ó. Não vou mostrar a tua baguia. Não vai mostrar. Então tá, gente. Assim, se eu não ficar com muita vergonha, eu tiro foto lá. Mas eu acho que eu vou ficar com vergonha. É a primeira vez na vida que eu fiz numa academia. Tipo, pra fazer, né? Lógico que eu já fui só pra beludar. Mas pra fazer... Quando eu ia começar devagar, né? Depois, ela passou na frente. É. Depois atrás. Depois... É, tipo, não. Primeiro foi uma quadra. Aí depois... Então tá, gente. Beijo. Ai, mimi. Esse é pra mim? É sério? É sério? Jura? Jura? É sério? É sério? Beleza. Tá vendo que tem umas duas coisas aqui, ó? Aqui, é... Você vai abrir elas e vai fazer assim. Antigamente, você usava isso pra torturar as pessoas. Então, qual que é o teu negócio, o teu ditado? É... Se não dá, é a fisioterapia. Acabamos. Eu fiz... O que que eu fiz, amor? Eu fiz aquele... Aquele ali. Esse aí, da frente. Aí depois eu fiz o leg press. Você fez supino, você fez abubreza, você fez bíceps alternado, você fez remada alta... Eu fiz aquele do ginecologista. Foi bacana, gente. Foi bem legal, adorei. Vou vir de novo, e de novo, e de novo. Eu já tô me sentindo uma arombada, já. Esse é o canal da Karine Ribeiro.